Usagi Sagitario Eventos 3 Earth ¡Perriando! El OXO tiene vida rompi abusadora rompe el suelo con la batidora La batidora una batidora Estamos aquí con Fernanda la quinceañera de la semana decíledle unas palabras a todos tus invitados Les agradezco por haber venido, ellos saben que son muy especiales y que los quiero mucho Dizem algo a todos os amigos que não puderam vir esta noite. Que se perdieron a melhor fiesta de todo o ano. Que lhes prometes a todos os convidados esta noite de seus 15 anos. Que vai ser uma noite inolvidable para todos. Aqui temos a sua melhor amiga. Tu nome? Diana Molina. Dizem algo a sua melhor amiga. Eu lhe fiz tudo o melhor a minha super amiga. Sabem que sempre vamos estar juntos e que eu adoro e o melhor em seus 15 anos. De verdade. Agora temos outra de suas melhores amigas. Tu nome? Janina. Dizem algo a Fernanda de seus 15 anos. Que la passe bem, que disfrute, porque os 15 anos se cumpre uma vez na vida. Bueno, aqui temos outra de suas melhores amigas. Quero que lhe digas algo a Fernanda de seus 15 anos. Meu nome é Ariane. Dizem tudo o melhor a Fer, porque se merece tudo o melhor. Que a quero muito, a amo com todo o meu coração e que a passe bem. Me dijeron por aí que vos eras uma de suas amigas, a mais camota. É verdade, sim ou não? Não, não como que... Sim, é verdade, que dices. Sim, felicidades, Fernanda. Olá, eu sou Fernanda e sou a quinceañera de Sagitario. Dizem tudo o melhor. Sagitario Eventos. Sagitario Eventos.